Vocês sabem muito bem que já passou quase um ano e até hoje o Flamengo é zoado por achar que já estaria na final do Mundial contra o Real Madrid. Mas aqui estamos hoje para jogar essa nova chance, começando, é claro, nas semifinais de onde o Flamengo não saiu e foi eliminado pelo Al-Ilau. Vamos tentar chegar à decisão para pegar o Real Madrid e aí sim poder cantar aquela música de zoação com o time sendo campeão. Mas será que a gente consegue fazer isso no Bomba Pet? É o desafio de agora, então já chega arregaçando o botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram para a gente trocar uma ideia. Sigam também o Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3, os meus outros canais e todos os links estão aqui embaixo na descrição, fechou? Elenco atual do Mengão então contra o atual do Al-Ilau, o bola está rolando, é a nossa segunda chance aqui no Bomba Pet, a primeira. E a gente já teve uma no PES também, dá uma ligada aí na playlist Experimentos. Aqui a gente já está na frente com Everton Ribeiro. O Amengo é bem apelão no Bomba Pet, a gente tem que saber utilizar isso a nosso favor. Nível apelão demais, né? Seis estrelas, moleque, para ficar ainda mais difícil. Olha o Geração recuperando essa, vamos de Gabi, tapa no Pedro, aparece comigo, vamos lá Everton Ribeiro, disparou, tomou nas costas. É agora, é agora Everton, bate e tentamos de cobertura. O goleiro espalma para escanteio, mas é a nossa primeira chegada. Para ser sincero, essa bola ia para fora, né? O goleiro que nos ajudou. E vem o Everton, bola para o Pedro, deixou para o Gabi, vamos Gabi, ajeita para o chute, limpou bonito, olhou, bateu, bateu com a perna direita. Ela é como? Ela é cega, ceguinha, muito cega. Sabe o Luiz, está no mano a mano, hein? Olha o Ilau sabe jogar e o motorzinho, o Michael já disparou, devolveu, cruzamento na bagunça da grande área. É só tiro de meta que o Matheus Cunha já cobrou. Está danado, não está fácil não, hein? Segundo tempo rolando, segue 0x0. Tem o Al-Ilau já invadindo a área do Flamengo, o cara deu o corte e rolou para o meio, chute, travado pelo Wesley. Ainda com o time de azul, eles não são bobos, eles sabem jogar, mostraram isso na vida real. E que golaço do Michael. Mano, tu está doido, não é o Michael não, o cara usa até a camisa número 1, é o Malcky. Olha só, que voleio, que golaço. Será que vai acontecer o que deu na vida real, o Flamengo sendo eliminado nas semifinais? Léo Pereira, já bota o Ayrton Lucas para disparar ali na esquerda. Gabi com a Rasca, ficou marcado, a Rascaeta, boa bola no Everton. Já tem o lateral Wesley disparando, aí sim, a Rasca viu, já mandou. Wesley invade a área, jogada é boa do garoto, cruzamento para o Pedro. Não chegou. Ayrton Lucas vem na boa, tocou para o Arrascaeta, está marcado, ele consegue o giro. Mais atrás no Gabi, marcado também. Vai para a linha de fundo, para o cruzamento, bate, rebate, é tiro de meta para o Al-Ilau. A vaca está indo para o Brejo, a gente nem fez alteração ainda. Tem o Arrascaeta, Finto, limpou a marcação, vai, Arrasca, vai, Arrasca, golaço. Empatamos, tem a Rascaeta, é de outro planeta. Ele é debochado, ele é enjoado, ele é cracaço de bola. Se não está bom, se não está dando no coletivo, vai no individual, mano. Parte para dentro, acredita, Finto primeiro, acelera a jogada e quando três dão carrinho, bate de cobertura no goleiro. Bye, bye. Olha, eles estão ofensivos demais, hein? Bola na área, tira, Davi Luiz Pulgar completa. Olha onde está o Everton Ribeiro para buscar essa Rasca. Nossa Senhora, tem que ter o elástico ali para lançar no Gabi, se passasse era um abraço. Mas o Al-Ilau está melhor aí no primeiro tempo da prorroga. E vem, olha a bola, tem muito espaço, vai para a linha de fundo, Pulgar, deu um carrinho para evitar que a bola chegasse. Matheus Cunha garante a vitória, entre aspas, né? Não tomamos gol no primeiro tempo. Duas alterações então, entrou o Cebolinha e o Thiago Maia, Cebolinha para jogar improvisado na direita. O Gabi permanece ali na canhotinha. Vamos ver o que acontece. O Al-Ilau segue pressionando desde o primeiro tempo da prorroga. Mas o Flamengo tem talento, tem arrasca, eita, de arrasca. Vem que vem, acelera, toca no Cebolinha, está descansado, o gás está em dia. Vai encarar, é do jeito que ele adora na base do drible, pedalou. Pedalou e mandou no espaço. Vem Ayrton Lucas para buscar, sobrou, foi para o Gerson. Ainda tem Flamengo, está disparando o Cebolinha. É do jeito que a gente quer, vai Cebola, vai Cebola de cobertura. O goleiro já chegava, mas o Camisa 5 ali evitou esse gol, mano. Dramático, eu diria, o lance. Tem mais Mengão, tem arrasca, estava impedido ali o companheiro, o Gabi. Por isso que eu não toquei, cara. Fim de papo, vamos para a disputa dos pênaltis. Pelo menos melhor do que aconteceu na vida real. E é o Pedro quem começa na cobrança, rapaziada. O goleiro foi nela, mas o canto baixo matou ele. Começamos bem. Aí vem o Marega. Bora pegar o Matheus Cunha. Matheus Cunha. O Marega que jogou muita bola na vida real, nesse jogo contra o Flamengo. Agora é o Arrasca. É o Gabi, aliás. Vem Gabi. De novo o goleiro foi, mas não pegou. Ele está pulando alto. 2x0. Se pegar, a gente abre uma grande vantagem. Cobrança no meio do Carridio. Vai que vai, cara. A gente ainda está na frente. Cebolinha na bola. Vem chumbo grosso. Botou na rede do Awilau. 3x1. Bora. Bora, Matheus Cunha. Vai que é tua, vai que é tua. Matheus Cunha. Ah, pegou de novo. E é o seguinte. Se fizer, acaba, hein. Arrascaeta na paradinha. Bora no meio. O Flamengo está na decisão do Mundial de Clube. Sei que foi dramático. Sei que foi muito suado. Mas o que vale é que a gente chegou, né. Nível 6 estrelas. É isso mesmo. Rapaziada, o Real Madrid passou para cima do Awali no sufoco. 2x1, moleque. E o azar nosso é que o sorteio aqui do Bombapete caiu no Santiago Bernabéu. Essa decisão. Olha como está lotado. Mas vamos para cima. Tem torcida do Flamengo aí no estádio também. Atrás das câmeras que filmam esse jogaço. Bola rolando. Mantendo a mesma formação. Bola na frente. Já vai ganhando. O Real estava chegando. Matheus Cunha fica com ela. E vamos sair curtindo o Wesley. Será que dá alguma coisa, mano? Bola no Fulgar. Boa, Everton Ribeiro. Chama, chama. Só vem. Arrascaeta. Limpou. Tentou o tapa. Fulgar ganha. Arrasca toca de letra e de calcanhar. Aí o Gabi. Todo mundo marcado. Volta ela no Ayrton Lucas. Vamos dar um gás aqui, ó. Tentar escapar pela beirada. Marcação já vem. Ele limpa. Bonito. Toca para o Gabi. Dá para dar em gol. Capricha Gabi. Gol. Longe. Muito longe. Agora é o Real, hein. Errando o passe. Não, mano. A gente não consegue a posse de bola. Tem Ayrton Lucas marcando. Lucas Vazquez para o Carvajal. Vai para a linha de fundo. Gerson acompanha ele. Prefere o toque na entrada da área. Ih, Davi Luiz. Nossa, dominou de canela. Bola ainda está viva. A defesaça do Matheus Cunha. Segue o Real na pressão, mano. Olha o chute cruzado. Tira mal. Davi Luiz de novo falhando. Aí o Puga bota ela no chão e tira para o Everton Ribeiro. Vamos tranquilizar essa parada, hein. Já tem uma rasca. Cava a falta. Aí o juiz não dá. Esse juizão. Esse juizão. Vem o Real Madrid. Bate mais uma para o Matheus Cunha. Vem o Real de novo, ó. A gente está pressionando a saída de bola. Tem um perigo desse cruzamento. Estava impedido. E ele marca, ó. O Mariano. Aí o Wesley. Passe de bola dele para o Everton. Calcanhar da evolução. Boa tabelinha. O Arrasca já vem para o giro. Já finta bonito na hora de tocar. Mano, nesse nível é apelão demais. Marcação acompanha até o fim. E o Arrasca também, ó. Recuperou. Ayrton Lucas para o Gabi. Quem vem? Gabi esconde a posse de bola. Traz para o meio. No Gerson. Do Gerson para o Everton Ribeiro. Vai Gerson de novo. Boa troca de passes. Gabi gol. Já tem ali. O Arrasca aí está aparecendo. O Gabi corre. A devolução não foi boa. Olha só. Lucas Vazquez invadiu a área. Fintou. Mandou o Wesley. Que isso, Wesley. Era para recuar para o Matheus Cunha. Quase que a gente mete um gol contra. Aí o Camavinga. Mandou na bagunça. Tiro de meta. Arrasca aí. Está aí com o Everton. Pode ser agora. Olha o Pedro. Limpou bonito. Botou o Gabi para correr. Vamos Flamengo. Vamos Gabi. Vamos Gabi. Invadindo a área. Defesador Real afasta. Wesley vai ganhar. Ganhou. Perdeu. Voltou. Eric Pulga. Dele para o Arrasca. E Wesley. Já tem o Everton. Boa bola do nosso Latera. Everton Ribeiro invade a área. Finta bonito. Quem é que vem? Ninguém aparece ali para o chute. Eu virei esperando alguém na entrada da grande área. Mas não deu. Eita. Mais um passe. Gabi ganha. Toca para o Everton. Pede. Recebe de volta. Aí o Pedro. Mano. Como o Real agora está marcando. É impressionante. A gente consegue achar espaço. Vamos Wesley. Dá opção Wesley. Cara. Não tem ninguém aqui mano. Vai no Wesley de novo. Boa bola no Pedro. Dominou dentro da área. Esperei o contato para um pênalti. Mas ele não teve. Vai o Flamengo de novo. Ayrton Lucas. Eric Pulgar para o Gerson. Desce o Mengo. Vai Gabi. Volta no Arrasca. Passa time. Everton Ribeiro. Já viu o Pedro. Mandou fraco. Pedro ainda fica com a posse de bola. Está acabando o jogo. Bola de letra. Vai Arrascaeta. Vamos Wesley. Botou o moleque para correr. Mas ele não chega. E é o Real que está tentando. Luka Modric para o Camavinga. Ele adianta. Davi Luiz chega bem. Pulgar agora. Vamos Pedro. Vai para correr. Lançamento para o Pedro. É agora. É agora. Bora Mengão. Bora Pedro. Limpou. Tocou para o Gabigol. Para o Gabigol. Gol do Flamengo. No último lance. Antes dos acréscimos. Gabi, Gabi, Gabi. É o nível A pelo 6 estrelas. A gente conseguiu achar uma jogada contra o Real. Que já está vindo todo para o ataque. Bola do Pedro. Bola do Pedroca. Golaço do Gabi. A gente sai, mano. E o Vini Júnior lá. O Vini até abandonou a partida. Mas que ele entrou agora, né? Tinha deixado o Vini no banco. Vai ter mais uma jogada para o Real. A gente recupera. Segura lá no ataque. Everton. Fim de papo. O Mundial de Clubes. É do Flamengo. E o predestinado Gabigol. Que nos deu o B lá na Libertadores. Virando contra o Real nos acréscimos. Fazendo os dois gols. Ele decide aqui no Mundial. Metendo dele, moleque. Olha a comemoração aí dos jogadores do Flamengo. Foi difícil demais. Mas a gente consegue, cara. O experimento a gente já tinha feito no EFootball. Pés EFootball. E conseguimos. Agora faltava no Bombapete. Esse Bombapete tem o Mundial de Clubes. Porém, para jogar aqui direto nas semifinais. Eu tive que colocar na Champions. E ó. O Pulga pegou a braçadeira do Gabigol. Para levantar a taça. Tamo junto. Curtam os dois vídeos da tela. E até a próxima.